O que é? Me tira uma dúvida. Por que você casou comigo? Eu casei contigo porque tu é tão engraçado. Engraçado? Eu jurava que é porque eu sou bom de cama. É o que me faz de novo? Tu achava que tu era o que? Bom de cama, não é por isso não? É Nivan, eu casei contigo porque tu é engraçado. Tu dá para ser comediante. Onde é que tu é bom de cama? Mas engraçado, parece uma jume atropelada na cama. É o que, Nivan? Vai, a jume está atropelada. Eu estou madrinha, Nivan. Não, não.